Meu nome é Marcelo Arnone, eu sou médico do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, eu gostaria de enfocar especificamente o que há de novo na terapêutica das colagenoses. Então, as colagenoses, a grosso modo, são as doenças do tecido conectivo, que tem manifestação na pele, o lúpus, a esclerodermia, a dermatomiosite. E essas doenças são doenças que têm uma abordagem multidisciplinar, mas tem um papel muito importante do dermatologista no controle dessas doenças. As terapias imunobiológicas estão entrando na dermatologia e já estão presentes nas doenças do tecido conectivo e devem entrar de uma maneira cada vez mais significante nos próximos anos. Então, a gente já tem atualmente um imunobiológico que é utilizado no tratamento do lúpus, que é o Belimumab, e nós temos já estudos em andamento para outras drogas, para tratamento do lúpus, da dermatomiosite, da esclerodermia. Dentre elas, eu destaco os anti-interferon-alfa, que devem estar entrando no mercado nos próximos anos e que parecem ser muito promissores no tratamento do lúpus. Então, a gente espera que num futuro breve a gente tenha novas opções de tratamento para nos ajudar no manejo dessas doenças que quem lida na prática diária sabe que são doenças difíceis de serem manejadas. Obrigado.